Viola aceita casar com Mavi e morte de Molina volta a assombrar o resort em mania de você. Segunda-feira, 14 de outubro. Viola fica abalada ao entrar na cobertura de Mavi e rejeita sua desculpa de que recebeu uma herança de Molina. Mavi oferece mais dinheiro a Luma para que siga confirmando a história da herança para Viola. Luma pede a Mavi que além do dinheiro, lhe dê o restaurante de Viola. Fátima enfrenta a Robson. Geraldo não pede as desculpas exigidas por Isis e acaba sem a ajuda da filha. Luma confirma a versão de Mavi para Viola e diz que mentiu. Viola resolve dar um último voto de confiança para Luma. Viola reata seu namoro com Mavi. Luma compra um barco. Terça-feira, 15 de outubro. Luma surpreende Rudá com um barco e despista um namorado sobre a origem da embarcação. Mavi pede Viola em casamento. Mavi e Mércia discutem. Viola convida Luma para o jantar que Mavi promove em sua homenagem. Luma assina o contrato de posse de parte do restaurante. Moema se preocupa com Rudá. Mavi manda Iberê parar de perseguir Rudá. Dufi fica arrasada ao ver sua coleção de posters destruída por Edmilson. Robson diz a Fátima que troque de roupa para ir ao jantar do patrão. Thomas decide ir com Evelyn a um baile funk. Bruna flagra Thomas com Evelyn. Luma provoca Mavi ao questionar sobre Mércia durante o jantar do empresário para Viola. Quarta-feira, 16 de outubro. Mércia se recusa a sentar à mesa, deixando os convidados constrangidos. Bruna termina o namoro com Thomas. Isis não se importa com uma notícia dada por Michelle. Robson não gosta de ser repreendido por Viola. Luma conta a Rudá que Mavi e Viola vão se casar. Viola diz a Mavi que se incomodou com o pedido de casamento na frente de todos. Mércia ameaça colocar Mavi na cadeia. Isis pede a Berta para não contar a Thomas que ele tinha um avô. Mércia implora ajuda a Luma para impedir que Mavi se case com Viola. Luma deixa claro a Mércia que não quer que ela se meta em seu relacionamento com Rudá. Mércia diz a Rudá que Luma está chantageando Mavi e tirando dinheiro do filho. Quinta-feira, 17 de outubro. Rudá fica perturbado com as informações de Mércia sobre as armações de Luma e Mavi para afastá-lo de Viola. Rudá desconfia dos presentes que Luma lhe dá. Mércia ameaça prejudicar Mavi, se ele é expulsar da cobertura. Evelyn prefere manter a relação com Tomás em segredo. Isis percebe que Evelyn não está sintonizada com as atitudes dos pais. Michelle comenta com Cristiano seu desespero sobre dívidas deixadas pelo pai. Diana reage ao ciúme de Hugo. Du fica encantada com Léo Caraveli e acaba desmaiando. Mércia se aproxima de Iberê. Rudá confessa a Moema que não sabe mais em quem confiar. Moema aconselha o neto a se preocupar em provar sua inocência. Rudá descobre que os brincos comprados por Luma são joias caras. Rudá surpreende Mavi. Sexta-feira, 18 de outubro. Rudá força Mavi a revelar o acordo que fez com Luma. Rudá confronta Luma e decide deixar a lancha. Mavi acusa Mércia de ter medo de Naum. Mavi dopa Mércia e a leva, desacordada, para um abrigo secreto. Rudá se muda para a casa de Moema. Michelle e Cristiano são despejados de casa. Mavi manda Luma ir embora com Rudá, ameaçando o namorado da jovem. Seguindo o conselho de Moema, Rudá procura Santiago para ajudá-lo a desvendar a morte de Molina. Luma registra a nova senha do bunker, ao ouvir Mavi conversando com Zon. Luma consegue entrar no bunker e se depara com Mércia. Sábado, 19 de outubro. Luma liberta Mércia do bunker e Mavi descobre. Rudá leva Santiago para o posto de saúde ao vê-lo passando mal Viola e experimenta o vestido do casamento. Mavi ameaça Luma de terminar com o pacto que fez com ela, se Mércia contar alguma coisa sobre ele. Isis observa Tomás e Evelyn juntos. Santiago se mostra agradecido a Rudá. Moema deixa claro que não acredita em Luma quando a jovem garante que ajudará Rudá a provar sua inocência. Santiago conta a Rudá e a Moema que na noite em que Molina morreu, viu Mavi entrar na sala de controle da empresa. Mércia assiste as imagens da morte de Molina, que comprovam quem cometeu o crime. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece na sua novela das nove? Então fique de olho em Splash Wall. Tchau. Tchau.